A mente assista Globo ao vivo em Full HD, presta muita atenção aqui hoje que você vai conseguir assistir a sua rede Globo ao vivo em Full HD em ótima qualidade. E eu te garanto, cara, que você, mano, não vai parar de mais assistir as suas novelas, os seus filmes, os seus jogos, enfim, o que você mais gosta de assistir na TV, hoje você vai conseguir. Então, pra isso, presta muita atenção aqui no que eu vou explicar pra vocês, que não vai ter algum, vocês vão conseguir assistir a sua rede Globo ao vivo em Full HD, beleza, pessoal? Mas, enfim, prestando muita atenção aqui no vídeo, em cada detalhe que eu vou explicar pra vocês, que assim como milhares de pessoas foram ajudadas, hoje é o seu dia de ser ajudado aqui com o nosso canal. Então, curta primeiramente, o passo básico é você curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra assim você estar conseguindo assistir a sua rede Globo em Full HD em ótima qualidade, fechou, pessoal? Mas, enfim, é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a explicação aqui. Eu vou finalizando por aqui, tá bom? Muito obrigado quem assistiu, até uma próxima, valeu, falou e fuz, galera. Tamo junto!